As 5 coisas que vocês não sabem sobre mim Eu não gosto de estar no escuro Eu não gosto de dormir no escuro Sinto-me tipo indefesa Sinto que não tenho controle sobre as coisas Porque não estou a ver nada E se tiver ali alguma coisa eu não estou a ver São coisas assim meio estranhas Mas sim, é verdade E eu durmo com o candeeiro aceso É verdade, eu durmo com o candeeiro aceso Exceto quando durmo acompanhada Sei que é um bocado estranho para a minha idade Mas são coisas que com os anos vão passar Espero eu Mas eu gosto de dormir com o candeeiro aceso Sinto-me mais à vontade e mais protegida Segunda coisa Eu tenho um tico Sim, não é bem tico nervoso Mas também posso dizer que é um bocadinho Mas é um tico que eu via desde pequena A minha mãe a fazer É um tico feio Que a pessoa é tipo morder a bechecha Que eu estou sempre assim Tipo Quando dou por mim estou sempre assim a morder a bechecha Eu não estou sempre, sempre, sempre a morder Mas de vez em quando dou por mim Assim a fazer esta cara estúpida a morder a bechecha Sei que é uma coisa assim de estranho Eu nunca vi ninguém tipo assim com o estico Sem ser a minha mãe Coisa número 3 Eu falo sozinha Sim, eu costumo frequentemente falar sozinha Até quando vou na rua eu falo sozinha Porque tenho aquela coisa de preparar as coisas na minha cabeça Eu vou fazer isto Eu vou fazer aquilo E tenho que fazer isto Tenho que pensar naquilo Então eu falo sozinha Estou a falar como se estivesse a falar comigo própria Ou falo como se estivesse a falar com outra pessoa Sei que é uma coisa estranha Mas muitas de vocês também falam sozinhas Que eu sei Coisa número 4 Eu nunca ando com as unhas dos pés Sem estarem pintadas Não é tipo um vício que eu apanhei de alguém Mas eu não gosto muito dos meus pés Então se as unhas estiverem pintadas Acho que melhora muito essa parte Eu gosto de ver sempre as minhas unhas tipo arranjadas Sempre direitinhas, pintadinhas, etc Claro que não estou tipo todas as semanas Como pinto as unhas das mãos A pintar as unhas dos pés Obviamente Pinto para aí 3 em 3 semanas Consoante, não é? E corto as unhas, etc Mas eu gosto Ok Mas eu gosto de ver as unhas dos pés Super arranjadas e pintadas Mesmo sendo em ver Mesmo eu não mostrando os pés Eu gosto de sentir e de saber Que estou com as unhas arranjadas Pronto É uma coisa esquisita Mas eu própria sou esquisita Por isso Coisa número 5 Eu durmo em qualquer lugar Eu sou uma pessoa que dorme em qualquer lugar Se eu estiver mesmo, 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 mesmo Com sono Eu consigo dormir em qualquer lugar Por acaso não tenho problemas nesse aspecto Há pessoas que têm muita dificuldade em dormir E eu não tenho dificuldade nenhuma em dormir Eu dormi em 3 tempos O meu namorado andei a ver filmes tipo comigo Porque eu passava um bocado e já estou a dormir Aquilo é tipo automático Estou a ver o filme, vejo mais ou menos até a meia E chega a parte de fim já estou eu Depois ele chama-me tipo a atenção Então cá até não sei quem é eu Sim, sim Depois fico mais um bocado Eu estou tipo abaixando a cabeça Abre os olhos Acabou Eu adormeço mesmo Eu adormeço mesmo em 3 tempos Alguma vez que eu fui ao Volto a passar Alguma vez que eu fui ao Teatro Sala Bandeira Aqui no Porto E para quem conhece Tem tipo uma parte de cima Tipo como se fosse outro andar Que está cheio de poltronas e cadeiras E coisas assim mais velhas E eu estava com tanto sono Foi ver um concerto de noise Há uns anos atrás Eu estava com tanto sono Que eu adormeci Completamente Eu sentei-me na poltrona E adormeci Claro que não fiquei lá a noite toda Não é que a minha amiga depois chamou-me Para irmos embora Mas eu adormeci completamente É um vício bom Mas também é uma coisa mana Porque a pessoa dorme em qualquer lugar E eu começo a sentir os olhos tão pesados Tipo eles pensam-me tanto Que eu não consigo abrir os olhos Eu não sei se isto é normal Mas tipo acontece-me a mim E eu penso que seja normal Não é? Mas pronto E pronto Está feito Já respondi às 5 coisas Que vocês não sabem sobre mim Espero que vocês tenham ficado mais esclarecidas Espero que vocês tenham conhecido mais um bocado de mim Eu só tinha feito no meu canal uma tag Esta é segunda Espero mesmo que vocês tenham gostado Façam também esta tag Vão ver que se vão divertir A tentar encontrar coisas Tipo olhar para vocês E ver Coisas estranhas Ou coisas que vocês não contam Não é? Às pessoas Logo à partida Regularmente É divertido A séria É bastante divertido Porque eu estive a pensar Tipo Mas o que é que eu tenho de esquisito Para dizer? Mas o que é que eu tenho algo Será que eu tenho algo Que possa dizer Assim mais estranho Tive que pensar bastante Porque não é uma coisa Que logo à primeira A gente tenha como diferente Como esquisito É algo nosso Então a gente já Já nem quer saber E pronto É isto Espero que tenham gostado Vemos-nos no próximo vídeo Beijinhos Beijinhos Nós estamos no próximo vídeo Beijinhos Beijinhos